Seja um técnico em Radiologia. Estão abertas as matrículas do curso técnico em Radiologia no Colégio Objetivo Lages. Seja um profissional em clínicas, hospitais e indústrias. O salário médio inicial é de aproximadamente R$ 3.000,00 para apenas 24 horas semanais. Vagas limitadas. Início do curso em 26 de maio. Faça já sua inscrição no Colégio Objetivo Lages. Para mais informações, 9-9101-5000, 3224-0500. Para mais informações, 9-9101-5000.